Obrigado Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Mariana Ibeca, agradecer a questão que coloca, dizer que percebe-se qual é a intenção da sua intervenção, mas não se trata aqui de uma questão de incompetência. Quisesse o Governo tributar os mais ricos o dinheiro que vai para os offshores, tributar efetivamente, de uma forma justa, a banca e os grandes grupos económicos, e eles conseguiam fazê-lo com uma facilidade gigantesca. Não se trata de questão de incompetência. Trata sim, como também referiu, uma opção claramente de classe. O Governo PS, juntamente com o PSD e o CDS-PP, não querem exigir um cêntimo que seja aos mais ricos, aos grupos económicos, à banca, que provocou esta crise, que levou às situações que hoje vivemos e que a eles não lhes é exigido nem mais um cêntimo. E, portanto, o Governo sabe muito bem que o que está aqui em cima da mesa é chegando a altura de pagar a fatura, quem é que paga a fatura? No PS, PSD e CDS são os pobres, são os trabalhadores. E eu aproveito aqui para falar da questão do subsídio de desemprego, porque a alteração ao subsídio de desemprego é verdadeiramente escandalosa. Além de reduzir o montante de subsídio de desemprego, o que se quer fazer com a alteração aqui proposta é reduzir os salários dos trabalhadores portugueses como se os salários não fossem suficientemente baixos. O que se quer fazer com a alteração das regras em que se obriga o desempregado a aceitar uma proposta de emprego igual ao subsídio de desemprego depois de um ano de desemprego, sabendo muito bem que esse valor do subsídio de desemprego é 65% do valor de referência, isto quer dizer que ele é obrigado a aceitar um salário 35% mais baixo. Mas as declarações da Sra. Ministra são claríssimas, como a água. Temos que reduzir os custos diretos e indiretos do trabalho. O que a Sra. Ministra diz ao país, sem qualquer pingo de vergonha, é que temos que baixar os salários dos trabalhadores. E, portanto, queríamos deixar aqui uma última mensagem. No ano europeu para a erradicação da pobreza é absolutamente escandaloso que PS, PSD e CDSPP batam palmas a estas medidas que objetivamente vão provocar uma situação de maiores problemas sociais, de maior pobreza que vai ser criada no nosso país e é contra estas medidas que importa lutar e com isso podem contar o PCP. Aplausos.